O verão 98 já tem uma etnia, adereços indianos vão pegar na praia ou na cidade, não tem como escapar. Para começar, os bindis que já vêm sendo usados poderão sair do meio da testa e ganhar novas posições. Se você não quiser dar a bandeira que está usando porque está na moda, saia com uma explicação de que com o fim do milênio, o bindia ativa o sexto chakra e blá 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 blá. Mas tem explicação religiosa forte também. Na índia, o vermelho redondinho é usado pelas mulheres casadas e os coloridos com pedras pelas solteiras. Se você não tiver saco de procurar em lojas indianas, vai para a papelaria e compre os adesivos de crianças que está valendo. Para completar o visual indiano e fazer uma espécie de protesto contra a proibição para menores de 18 fazerem tatuagens e piercings, pense em se rabiscar com a reina indiana. Não é muito fácil de fazer sozinha, mas não dói, dura uns sete dias e chama a maior atenção. Nos pés e nas mãos são as mais óbvias. A barriga, para quem pode, é para lá de sensual. Lindo, mas não esquece de cuidar do interior. Muita água mineral. E das frutas também, como a pera, melancia, a uva, kiwi, abacaxi e... Dicas de verão Dicas de verão Oferecimento Antártica A melhor cerveja do Brasil e uma das melhores do mundo Skittles Saboreia o arco-íris de frutas Coca-Cola Se é Coca-Cola, não dá para resistir E Malibu Caribbean Spirit A melhor cerveja do Brasil e uma das melhores do mundo Não é você que sempre quis ajudar e não sabia como? Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor e incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor e incrível O que você faz bem, pode fazer bem pra mim? Venha, seu coração é voluntário O palco está montado Alto e bom som Alto e bom som As melhores bandas em performances ao vivo Caso do barulho Caso do barulho Ah, não tem o...